Sistema lançado, release, já está em produção e está tudo funcionando, não é? Agora que o bicho pega. Você achou que você ia dormir? Agora que você não vai dormir, meu filho. Porque vem as manutenções de software. As manutenções de software são mais complicadas do que o próprio desenvolvimento, tá? Eu vou, inclusive, trazer aqui vários detalhes para vocês que vão corroborar essa ideia, tá? E vocês vão passar a ter mais atenção agora com esses itens que eu vou falar. Bom, a manutenção de software é o processo geral de mudança, né? Em um sistema depois que ele já foi liberado para o uso, tá? Então, as manutenções podem ser simples manutenções corretivas ou até mudanças extensas no projeto. Cara, se você tem mudança extensa no projeto, provavelmente você cagou na documentação, no entendimento. Alguma coisa deu muito errado ali, cara. Alguma coisa deu muito errado ali. E talvez seja algo muito importante o seu amadurecimento em projetos. Sério mesmo, tá? Não era para acontecer, mas se acontecer, fazer e amadurecer, lógico, né? Bom, existem três diferentes tipos de manutenção em software. Correção de defeitos. O programador, ele realmente programou a funcionalidade errada. Ele não esteve atento a alguma característica lá da documentação e fez errado, tá? Mas isso aí é pequeno. Defeito é para ser coisa pequena. Se o defeito impacta em muitos pontos do sistema e é grande, você errou na concepção, cara. E eu falo para vocês, o maior erro na concepção está no erro de não dar atenção dos requisitos não funcionais. Então, vou repetir. Requisitos não funcionais. Se eu não dou atenção para isso, cara, eu não vou ter correções de defeito. Eu vou ter grandes mudanças, porque o sistema inteiro, ou parte do sistema, será o defeito. A adaptação ambiental, tá? Então, exemplo. Estava lá com uma aplicação lá, no Lambda, AWS, e teve que migrar para o Azure. Ah, cara, peraí. O negócio é complicado quando você utiliza componentes dos players de dados, né? Então, você tem uma mudança, uma adaptação do ambiente, e é natural que você vem com mudanças, talvez até drásticas, tá? Recomendo, cara. É pouco. Foda, cara. Ó, como é que é difícil. Muito polêmico isso, tá? Eu não recomendo você utilizar produtos de cloud puramente daquele fabricante, daquele cloud, tá? Então, por exemplo, você encontra só um produto, só na Amazon, só lá, só lá. Você não vai conseguir em qualquer lugar nenhum mais. Para você falar em DevSecOps hoje, tá? Você precisa de ter replicação de data centers no mesmo player cloud, e isso tudo está replicado em outro cloud. Para você não virar um Magazine Luiza, tá entendendo o que eu estou falando? Fala nisso. Eu estou iniciando aqui no Rumble uma playlist de DevSecOps, tá? Curta a minha playlist de DevSecOps aí, lá, aqui no Rumble. Não basta você me seguir aqui em engenharia e você... Não, aqui são listas, né? Então, siga-me, siga lá naquela lista do DevSecOps, tá? Então, vocês estão vendo como é que é algo complicado, cara? Tipo assim, se eu me apoio em um produto da AWS, como que eu vou replicar ela para, por exemplo, a Azure, tá? Complicado. Adição de funcionalidades. Cara, se você precisou de adicionar funcionalidades, você agora reorrou no requisito funcional, tá? No entendimento. Uma coisa que vocês têm que entender. Eu errei lá no passado porque me ensinaram errado uma coisa. Me ensinaram que uma especificação bem feita de engenharia de software é para que eu não tivesse problema com o cliente. Pô, tá errado, cara. A especificação correta do software, documentação, ela existe para você acertar. E é natural que por você acertar, você tem boa vida com o teu cliente. O teu cliente te ama, tá entendendo? Então você não tem que focar em, ah, eu vou fazer restrição de funcional, para ele não me pedir nenhuma adição de nova funcionalidade, porque eu não quero entrar em atrito com ele. Cara, se você fez a especificação correta, se você fez a IHC correta e engenharia correta, o que vai acontecer com você? Você não vai precisar adicionar novas funcionalidades, a não ser que ele queira uma evolução do sistema que é um outro contrato. Então quando ele chegar, se você fez tudo direitinho, ele vai chegar, ele mesmo não vai falar que está faltando uma funcionalidade. Ele vai chegar te chamando, e aí vamos criar uma nova versão daqui a uns meses, vamos fazer uma evolução disso. Vocês estão entendendo? Agora, se o negócio é feito porcamente, tudo ele vai achar que é uma nova funcionalidade do que ele já lhe pagou. Então, cara, faça uma documentação bem feita, cara. A correção de defeitos, de codificação, são relativamente baratas para serem corrigidas. Erros de projetos são mais caros, pois podem implicar ali numa reescrita de grande parte do sistema, se você errar na concepção, errar na ideia. Por isso que eu sou um cara muito chato nas reuniões. Por exemplo, eu não levo notebook, eu levo papel. Papel. Eu não levo celular. Inclusive é raro eu andar com o celular. É papel. E aí a gente escreve tudo no papel. E aí eu reviso no papel. Eu rabisco no papel. Eu jogo na mesa. Eu puxo da mesa. Eu dou para uma pessoa que está jogando as ideias, o cliente, o papel para ele escrever também. Vai lá, escreve um pouquinho também. Rabise um pouco também. Sai da reunião com a ideia muito bem feita. Para você não errar na ideia do sistema. Porque se você errar na ideia do sistema, você vai reprojetar o sistema. Erros de requisito são mais caros para se corrigir. Devido, quando você coloca um requisito funcional, você naturalmente mexe na sinergia dos requisitos funcionais. O que ocorre? É natural que você tenha que executar várias rotinas de testes de softwares. E se você não associou os requisitos funcionais aos testes de softwares, você vai ter que testar o sistema inteiro. Por isso que eu já venho batendo na tecla. Quando você faz um requisito funcional, associa ele a casos de teste. E já associa ele a outros requisitos funcionais. Então se você edita um requisito funcional, ou se você adiciona um novo requisito funcional a essa lista de requisitos funcionais desse requisito funcional, você naturalmente sabe o que testar. Você não vai sair testando feito um doido. Bom, vamos lá. A questão de adaptação de ambiente. Algum aspecto do ambiente. Citei aí a migração de um AWS para um Azure. O hardware, plataformas, sistemas operacionais. Também, gente, preste atenção. Um ambiente pode mudar ao longo de muitos anos. Veja, nós estamos em 2022. 2014 começou-se a falar muito em microserviços. A arquitetura vem mudando ao longo dos anos. A arquitetura de sistemas. Então é natural que muitos softwares ainda não passaram pelo processo de uma adaptação ambiental. Cara, são adaptações que às vezes podem ter um impacto monstruoso. Então, adição de funcionalidade, conforme eu falei, tome cuidado. Quando você montar especificação, é para você acertar o desenvolvimento. E não para cercar o que vai ser feito e não vai ser feito por problemas de pagamento com cliente. Bom, e aí eu até falo com vocês. Vocês têm que focar muito no negócio do cliente. O problema é que às vezes o negócio do cliente muda. Mas se o negócio do cliente mudar, conforme eu falei para vocês, o próprio cliente vai vir como uma evolução de seu próprio negócio. Como eu recomendo, isso não está no livro, que você coloque a nomenclatura das versões do seu sistema? Como eu recomendo que você trabalhe com essa questão de lançamento de release? Agora não está no livro. Primeira coisa, você põe um ano na versão. Então, por exemplo, meu sistema lá é o Sistema 1. Putz, o nome ficou mal feito, né? É Sistema. Sistema. Aí você põe 2022.1.1. Quer dizer o seguinte, 2002 é o ano. Ou 2022, né? Foi mal, cara. Estou muito doido. 2022 é o ano. O primeiro 1 é relacionado à evolutiva de janeiro. E o segundo 1 é a corretiva que foi lançada. Então funciona assim. Você faz um plano com o teu cliente. E teu cliente vai manter uma mensalidade com você, tá? Dia 2 de janeiro, você é obrigado a lançar uma evolutiva, muito bem testada, com novas funcionalidades. Novas funcionalidades. Então, sempre a evolutiva, você traz módulos novos, funcionalidades novas, tá? Pegar a jogada. Esse é o objetivo da evolutiva. Por que que você usa o ano na nomenclatura? Pra na hora de você dar um suporte, você saber mais ou menos que versão o cliente tá rodando. Lembrando que o cliente não é obrigado a rodar a última versão do último ano, tá? Então você põe o ano para orientar o suporte. A evolutiva é pra você saber o que que foi lançado até então, de funcionalidades, tá? E naturalmente você põe assim. Evolutiva 1 foi lançada em janeiro, a 2 em maio e a 3 em setembro, tá? Dando ali um intervalo de 4 meses entre as evolutivas, tá? Serão evolutivas caóticas? Lançadas assim? Não. A evolutiva, cara, puta merda, você tem que fazer um serviço de teste. Você tem que fazer um serviço de validação ambiental de vários clientes. Cara, eu te falei 4 meses, né? Então, você provavelmente vai entrar em janeiro com uma especificação de evolução feita em dezembro do ano anterior. Pegaram a jogada? Antes de você iniciar o desenvolvimento de uma evolutiva, né? Você já, você lança uma evolutiva e já tá especificando a próxima, tá? Então, você vem especificando antes de começar a desenvolver, aí você desenvolve, vai ser uns 2 meses desenvolvendo, tá? Mais um mês testando de forma massiva, tá? Não entrega evolutiva cagada, tá? E aí, naturalmente, bugs vão aparecer, bugs vão aparecer. Mas, se não for um bug, tipo assim, que for um bug de segurança fudido, monstruoso... Coloque toda sexta-feira, tá? A não ser se for um bug fudido, monstruoso. E aí, você vai incrementando a corretiva. 1, 2, 3, 4, dentro da evolutiva. Sempre que você lançar uma evolutiva, você receta a contagem da corretiva. Entenderam? Então, isso é interessante, pra vocês saberem quantas semanas se passaram desde a evolutiva, tá? A não ser que tenha dado uma puta merda de segurança, lascada, que aí você queira lançar uma de forma desesperada, tá? Que aí é onde você acaba lançando uma corretiva antes da hora. Corta, tosse! Tá, professor. Agora, eu tenho que lançar uma corretiva. E as evolutivas vão se entrelaçar com as corretivas? Não. Cara, isso aqui quebra um monte de negócios. As corretivas não podem vir com evolutivas. Por um motivo simples. A corretiva vem pra resolver um bug, tá? E aí, o cara misturou o código de corretivas com evolutivas. E acabou saindo uma evolutiva que não foi testada. Antes da hora. Cagada. E aí, ele corrige um bug e traz dois. Vocês estão entendendo? Então, quando você for utilizar, por exemplo, um GitHub, um Subversion, você tem que criar uma track de evolutiva, um novo ramo evolutivo, tá? E vários programadores, as equipes são diferentes, tá? Vários programadores vão estar nas evolutivas. Enquanto outros programadores vão estar nas corretivas. Trabalhando assim, tá? Então, quem lança a corretiva faz um teste ali unitário, um teste de componente, um teste dos requisitos funcionais impactados pela correção somente. Já a galera que tá na evolutiva vai passar por um puta processo de testes de software ainda. Ainda, no futuro. Isso aqui, cara, nossa, isso aqui como quebra negócio, tá? Embolar esses dois aí. É pra isso que existe o GitHub, é pra isso que existe o Subversion. Tua equipe não tá capacitada? Eu vou conseguir um cara pra dar um curso de GitHub pra vocês, tá? Eu vou conseguir um cara. Eu não sou especialista nisso, não. Eu uso, mas não sou. Vou trazer o cara. Beleza? Tranquilo? Lembre-se sempre aí, compartilhe meu canal lá no Rumble, né? Meu canal é novo no Rumble, cara, joga lá, dá um like, manda pra galera, tá? Dá uma força pra mim aí, tá? Que eu vou trazer sempre novas ideias bacanas. Esse gráfico aqui, além de ser fora da realidade brasileira, ele é de alguns anos atrás, né? Ele tá dizendo que correção de defeito ali é o esforço de 17%, né? Adição de modificação de funcionalidade 65%, adaptação de ambiente 18%. Cara, eu vou ser sincero que não tá muito longe do que eu tô acostumado a trabalhar não, cara. É, cara, é coerente. Embora seja Estados Unidos e outro momento, é bem coerente. Eu só levo em consideração que, pra vocês pensarem, que uma coisa eu tô desenvolvendo um software, colocando lá num servidor, né? Outra coisa eu tô utilizando microserviços, Lambda, esses treco mais Function as a Service, né? Os negócios mais difíceis de serem validados, testados, homologados. Então, cara, talvez seria interessante você entender que isso aqui é para uma aplicação meia monolítica, tá? Tá se batendo muito com as aplicações monolíticas que eu já desenvolvi na minha vida, tá? Essa é a distribuição, tá? A manutenção de software, aqui eu, assim, meio que vou divergir um pouco do livro, tá? Tome cuidado, que a minha opinião é minha opinião. A prova, o professor tem a opinião dele, tá? Porque geralmente o professor faz a prova sem opinião, tá? É só, literalmente, o livro. A redução, né, de custo, né, de compreensão, né, e testes, né? Bom, seguinte, ele tá querendo dizer que as manutenções, naturalmente, né, você não tem que ter um esforço de compreensão muito grande, você não tem que testar todo o sistema. Se você fez organizadinho, bonitinho, eu até concordo com ele, tá? Mas nós também temos que pensar que as equipes de softwares são rotativas. Eu até acabei de falar aqui que, inclusive, são duas equipes, né? Uma que dá correção e uma de evolução. E a evolução tá sempre trabalhando em novas evoluções. E eu tenho que conseguir serviço pra elas, né? Porque eu também tenho custo, né? Então, temos que levar em consideração também que manter equipe acaba sendo caro, tá? Bom, vamos falar em custo de desenvolvimento. Inclusive, aqui também tem um detalhe interessante. Ele diz o seguinte na historinha dele. Que se você tem o sistema 1 e o sistema 2. No sistema 1, você gastou mais para desenvolver, então você gasta menos para fazer manutenção. E na ideia dele, do autor, se você faz isso, no final, você gasta menos. Do que se você gastasse, como no sistema 2, menos para desenvolver e muito mais para você dar manutenção. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, gente. Eu não posso dizer que sempre é assim, tá? Mas eu posso dizer pra vocês. Já passei muito por isso aí, tá? E eu costumo dizer pra vocês que o meu custo de manutenção, quando alguém vai me contratar, eu vejo um custo de manutenção, hora de trabalho, ser humano, mais caro do que desenvolvimento. Desenvolvimento é o copo mais barato, tá? Porque manutenção, as coisas já estão interligadas, e mexer nas coisas interligadas é um pouco complicado. Posso até concordar, mas não com 100%. E outra coisa que eu falo pra vocês, falo sempre pros meus alunos, dinheiro bem gasto no desenvolvimento, tá? É menos dinheiro gasto, então, naquela galera de helpdesk. A galera de helpdesk, de ajuda, de report, ali é dinheiro jogado fora. Por quê? Eu pago o salário do cara e isso não é um produto pra mim. Meu software continua cagado. Tão entendendo? Então, se eu gasto bastante dinheiro, e bem gasto no desenvolvimento, o dinheiro está dentro do produto. E eu vendo o produto mais vezes. Então, eu recupero o dinheiro. Já eu não recupero o dinheiro do salário do cara que está no helpdesk. Porque ele vai consumir aquilo em alimentação. Entenderam? É dele. Pegaram a jogada? Então, gastar o dinheiro, gastar dinheiro, e gastar o dinheiro bem gastado, no desenvolvimento, tá? É muito mais vantajoso do que você lançar aplicações porcamente lançadas. Outra coisa. Lançar aplicações porcamente lançadas faz com que as pessoas fiquem chateadas com vocês. Quando elas ficam chateadas com vocês, elas não vão recomendar o teu produto. E aí, o dinheiro que você gastou em desenvolvimento, pouco, mas está jogando fora também, tá? Complicado. É mais caro adicionar funcionalidades depois que o sistema está em operação. Banco de dados, tá? Não está falando aqui em banco de dados? Ah, não. Banco de dados é o primeiro ponto que eu penso. Por que pensa? Você vai adicionar uma nova funcionalidade. Você vai alterar, provavelmente, alguma estrutura. Alguma informação. Que vai alterar o banco de dados. Fudeu. Tem uma massa de dados fodida lá. Se for só adicionar uma coluna nova, tudo bem. Mas se for mexer na estrutura, puta, fudeu, amém? Entenderam? Então, eu colocaria, se eu fosse o cara do livro, nos dados. Primeiro ponto. Estabilidade da equipe. Você acaba de entregar um produto para um cliente. Você vai demitir a equipe? Não, cara. Você tem que conseguir trabalho para essa equipe. E é caro isso. Muitas vezes, empresas bancam equipes meio que à toa lá. Está entendendo? Mas, para garantir que, se der qualquer problema, essa equipe está aqui para ajudar. As más práticas de desenvolvimento. cara, aqui no Wubble, eu estou colocando o canal de DevSecOps. Curta o canal DevSecOps. Cara, engenharia, programação, infra, e security para programação. Desenvolvimento de código seguro. Cara, curta essa playlist, cara. Aqui não é playlist, né? Aqui é canal, né? Qualificações de pessoal, naturalmente. Eu tenho que manter uma qualificação boa, né? Para que o cara novato que entra saiba o que já desenvolveu. Porque se você coloca um cara novato cru, ele vai cagar o sistema todo. E de um bug vira cinco. E a idade do programa, naturalmente, impacta pela estrutura, né? Veja exemplos que eu dei do monolítico para a questão de microkernel, né? Microserviços em geral. Beleza? Galera, curta sempre, compartilha esse canal. Ajude aqui. Cara, vocês me ajudam muito. Na verdade, vocês sempre me ajudaram muito. Na verdade, eu tenho muito que agradecer a vocês. Muito obrigado. Até mais.